Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Hortes da Vare, dá um oi aí pras bebidas. Oi! Vamos lá, gente, ó, tecidinho de barrado e eu vou te falar, luxo, hein? Ó isso aqui, cor mais linda, bora lá, vamos começar aqui, ó, a lista de material tá na descrição do vídeo, com detalhes, é, se inscreve no canal, por favor, se não é inscrito, e deixa o seu like, por favor, tá bom? Vem cá, produção, eu vou vir direto aqui pra máquina. Mais um modelinho com tecido de barrado, show, hein? Ó, eu vou costurar de uma vez, aqui eu tô com o tecidinho dobrado, ó, combina aqui, colocar assim, ali embaixo, e o tecidinho é em cima, tá vendo? Aí, vou vir costurando largura, pezinho de máquina. Você vem colocando o dedinho aqui, ó, você sente o, a cianinha embaixo, tá? Aí, você consegue identificar se tá costurando ela, se tá pegando a costura, tá? Pelo menos na metade dela. E aí, você vai virar assim, ó. Aí, ela vai dar um charmezinho aqui em cima, ó, ela vai ficar linda, né? Agora, nós vem aqui embaixo, ó, esse barradinho aqui pra cima. Vou nem medir o meio do pano. Ó, barrado embaixo. Esse barrado tá dobrado, tá? A cianinha em cima. E o barradinho em cima. Você pode tá alfinetando todo mundo, tá? Eu vou vir costurando aqui de uma vez, mas você pode alfinetar. Sem problema nenhum, ó. Como eu não alfinetei nada, eu tenho que vir ajeitando, ó, o barrado de baixo, a cianinha e o barradinho de cima, ó. Mesmo processo. Meu dedinho eu vou sentindo um tassianinha. E a gente não visualiza ela, né? Então, você tem que ir sentindo um notado. Pegar todo mundo, virar pra baixo. Então, eu vou rebater uma costura aqui, ó. O melhor acabamento. Precisa nem dar retrocesso. Mas ainda vamos dar acabamento nas laterais. Com o viés. Tem usado bastante esse bim barrado, né? Eu tenho gostado. É fase, né? Tudo é fase. Produção, ferro. Ferro, produção. Gente, esse barradinho aqui, ele tá pra fora do pano. Então, vai ficar um pano maior, tá? Aqui, ó. A junção todo mundo pra baixo do barrado. Olha aqui que luxo. Tem mais um detalhe aqui que vai deixar mais luxento ainda. Ó. Vim aqui, ó. Vou ver que ela vinha embaixo aqui da cianinha. Produção, tem uma linha nesse ponto, Marcos. Aí, dá uma desoiada aí pra mim. Olha que lindo, gente. Que barrado. Show, viu? Aí, já tá na mão, né? Vou ter que costurar ali, bem em cima da cianinha. Aí, vai ficar feio de branco, né? Hoje, eu fiz reto. Sem recorte. Hoje, eu consegui fazer. É uma luta, né? Que sempre quer recortar, bonita velha. Sempre quer fazer recorte. Hoje, saiu o barrado tradicional, sem querer. Daqui pra cá, vai ser melhor. Ó, aí eu coloquei, ó, o ripir embaixo da cianinha. Coloca bem embaixo. E aí, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? Ó, vai empurrando com a pontinha da chitoura. Aí, galera. Abra a imagem aí pra elas verem. Barrado de respeito. Ah, eu tenho que costurar aqui em cima ainda. Vou aproveitar que eu tô com a linha marrom, né? Eu tô achando que já tá pronto o negócio. Eu ainda tenho que costurar aqui em cima. Esqueci. Ó, aqui a gente vem bem na beiradinha. A parte tem que ficar com acabamento todinha pra baixo do barrado, tá? Esse tecido digital é muito mole. É fácil trabalhar com eles não, viu? Ó, tudo embutido. Nossa, que barrado, hein, galera? Que barrado esse de hoje, hein? Dá um luxo só. Pode ir preparando aí já os comentários, produção. Eu já, já tô indo com o viejo. E esse é o processo repetitivo. As meninas já sabem fazer. Cadê? Cadê o bulaquinho? Aí você tá falando igual chinês. O bulaquinho? Chinês quando tá aprendendo a falar brasileiro. Falar brasileiro. Não existe língua brasileira aqui. É língua portuguesa, meu amor. Mas eles falam assim. Falar brasileiro. Ó, vou acertar tudo, mente ao pano, até lá embaixo. Ó. Vai quietinho, ó, até embaixo. Dos dois lados, galerinha. Bem retinho. Pra quem tiver o primeiro abraço do vídeo. De hoje. Me diga. Durvalina. Durvalina, da onde? De Cambé. Hã? De Cambé. Cambé. Pertinho de Londrina. Bem-vinda, Durvalina. Um abraço pra Repetito de Araraquara. Ah, Repetito de Araraquara. Que abraço. Maria de Goiânia. Goiânia. Que abraço, Maria. Deixa eu ver se vai dar pra me tirar daqui o ganchinho. Se eu não tem que pegar por fora. Não era lá. O negócio que tá grande. É lá embaixo, ó. Neide Ordonho, de Barretos, São Paulo. Neide, aquele abraço, tranquilo. Vamos tirar daqui que dá. Tem mais, mesmo que não deixe a cidade, pode ler o nome da pessoa. Adelaide Ordonho. Não sei de onde. É uma fofa, Adelaide. Deixa a cidade, mulher. É. Não, nós não te acha. Nilce. É. 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 Paraná. Olho séria. Aquele abraço. Paraná. Vita de tatuí. Corrida de tatuí. Aquele abraço. Cleonice. 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 Aquele abraço. Cleonice. É de Bilac. É aqui pertinho de nós. Do lado também. Nossa vizinha. Nossa vizinha. Catarina de Cássia. Catarina de Cássia. Bragança Paulista. É. Catarina. Bragança Paulista. Aquele abraço. Vamos ver se não virou aqui não. Ficou certinho. Vamos ver esse lado aqui. Vou pra cima. Pra ficar saltinho. Amandinha. Amandinha. De Arujá. Amandinha. De Arujá. São Paulo. Ele abraça Amandinha. Viviane Costa. De São Vicente São Paulo. Ô Viviane Costa. Aquele abraço. Ô Viviane Costa. Aquele abraço. Maísa. Maísa Meneses. Aquele abraço. Maísa. Ceilândia. Distrito Federal. Luísa de Marília. São Paulo. Luísa de Marília. A Luísa já é de carteirinha aqui. Tá sempre comentando aí. Obrigada pelo carinho, viu Luísa? Nerilta. Nerilta de Caruaru, Pernambuco. A terra do forró. A Nerilta é de carteirinha aqui também. Será que ela é uma forrozeira? Deve sim. Selimar Brito, do Rio de Janeiro. Ô Selimar, aquele abraço. Rosimeiro de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Aquele abraço, Rosimeire. Maria Bertanha. De A Estorga Paraná. A Estorga Paraná. Tá tendo bastante paranaense no canal, hein? Olha que denso. Bem-vindos os que estão chegando agora. Se não é inscrito, já se inscreve aí. Quero lembrar vocês que todos os dias tem aula ao vivo aqui no canal, às oito da manhã, tá? Lá a gente monta os kits de cozinha, tá? Muito legal. Ivanete de Braga, do interior de São Paulo. Ô Ivanete, aquele abraço. Marilene de Piriri. Piriri? Piriri. Piripiri. Piribiri? Piripiri. Piripiri. Piribiri. Piripiri. Nossa senhora! E onde fica? Bahia? Piripiri. Piauí. Piauí. Aquele abraço, minha linda. Piauí. 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 Vai colocando as meninas de frente aí. Ele... Helena... Aquele abraço. É de Campinas, São Paulo. Helena... Aquele abraço. Campinas, São Paulo. É. Ela tem dúvida se... se ela comprar o alvejado chega lá. Chega? Claro, chega. É da onde mesmo? De Campinas. Lógico que chega, minha linda. Olha que coisa mais linda a produção. Ficou chique, não ficou? O que foi? Ah, e hoje eu fiz um barrado tradicional. Aí, quando nós não fica sem, né? Nós gosta, né? Ó. Mas não fica sem um lacinho, né, produção? Fica, não. O que você achou aí? Bonito. Aí, costura com a agulha de mão, né? Só uns pontinhos. A imagem deve estar linda desse pano aí, né? Tá. Tá lindão, né? Então dá um tchau pras meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até nossa próxima arte.